Então eu preciso de você comigo, neste trabalho em especial eu não quero que você se deite, eu prefiro que você esteja sentado numa cadeira de espaldar alto para que você possa encostar, para que você possa recostar, mas não dormir. Você precisará estar o tempo todo conectado junto comigo nessa energia para que o trabalho seja efetivo, ok? Vou dar um instante para que você possa se sentar. Pronto, ótimo, muito obrigado. Então vamos começar o nosso trabalho, eu quero que você, como sempre fazemos, procure tomar algumas inspirações, faremos quatro inspirações e expirações. Neste processo nós vamos inspirar, reter o ar, numa contagem que eu vou fazer, de um a quatro, e depois expirar também no mesmo tempo e prender o pulmão vazio por mais quatro. Inspira quatro, retém quatro, expira quatro e retém vazio quatro. Se acomode, nós vamos entrar nesta conexão profunda com a nossa energia interior, conectado com a fonte divina, com a fonte suprema. E neste processo, vamos entrar em conexão com a nossa energia primeira, com toda a nossa ancestralidade, com todo, a todos aqueles que nos antecederam. Muitas vezes, conosco mesmo, em outras existências, em outras encarnações. Tome uma primeira inspiração. Inspire um, dois, três, quatro, retenha um, dois, três, quatro, solte devagar. Um, dois, três, quatro, prenda vazio. Um, dois, três, quatro, inspire. Um, dois, três, quatro, retenha um, dois, três, quatro, retenha um, dois, três, quatro, retém. Um, dois, três, quatro, respire. 1, 2, 3, 4, retenha vazio, 1, 2, 3, 4, vamos fazer apenas duas, pode fazer a sua respiração normal, normalize a sua respiração entrando em contato com a sua energia interna, ex profunda e serenamente, sabendo que você faz parte dessa conexão universal, que nós somos filhos de uma fonte única, nós somos originários da fonte suprema que é Deus, única, que se multiplica em tantas formas de vida, em tantas harmonias, em tantas frequências e se faz presente em múltiplas dimensões, incontáveis dimensões, através de incontáveis universos, a inteligência divina, ao permitir a nossa criação, a nossa origem, permitiu que o nosso processo de evolução fosse contínuo, perfeito e sempre de uma maneira gregária, sempre de uma maneira conjunta, conectado a outros seres, conectado ao todo, sendo um como o todo, você assim como eu, somos unidade, nós somos paz, amor e unidade, conectados com o nosso planeta, planeta, com a nossa mãe Gaia, com o nosso planeta Terra, nós somos um com o planeta, que é um com o universo, que é um com todos os demais universos, que é um com todas as dimensões. A presença do amor divino é forte neste momento, você sente que o seu coração está conectado com uma fonte maior, você sente que o seu coração está se expandindo cada vez, cada vez mais, e se conectando com o amor supremo, com o amor divino, é isso. Acompanhe-me nesta frequência, vamos repetir várias vezes, várias frases, na medida em que for possível, repita mentalmente, junto comigo, quando eu disser, repita mentalmente o seu nome, você repetirá. Vamos comigo. Nada sou, além da luz e do amor que em mim habita. Em nome do poder emanado da fonte da criação, respeitando toda a ancestralidade que se projeta na eternidade, eu, repita seu nome, mentalmente. Renuncio ao ser que os outros quiseram ou querem que eu seja. Assim serei eu mesmo, fiel a mim, ou a meu elevado eu. Renuncio a qualquer código, nome ou número que a mim foi dado, para coabitar nesta matrix. Assim, serei e sou eu mesmo, meu eu superior. Renuncio a qualquer negativismo ou depreciação que os outros fazem ou imaginam fazer a meu ser. Assim, sou imune e inalcançável a estes e aos pensamentos por eles emanados. Renuncio a toda e qualquer forma de controle e dependência, a outros e a esta matrix. Assim, a cada dia, irei em direção do abdicar dessas amarras. Resguardo o meu ser superior de todo e qualquer julgamento, pois ninguém no universo pode se atrever a isso, pois nem o Criador julga. Renuncio a todo e qualquer erro, pois o mesmo não existe, o que existe é o eterno aprendizado. Renuncio a tudo o que não seja amor. Renuncio a todo e qualquer voto de pobreza que assumir, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação, agora. Renuncio a todo e qualquer voto de limitação, agora. Neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida, agora. Neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida, agora. Neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida, agora. Assim sou, assim sou, assim sou, assim somos, no um, no todo. Namaste vai a um. Nada sou, além da luz e do amor que em mim habita, em nome do poder emanado da fonte da criação, respeitando toda a ancestralidade que se projeta na eternidade. Eu, repita seu nome mentalmente. Renuncio ao ser que os outros quiseram ou querem que eu seja. Assim serei eu mesmo, fiel a mim mesmo, a meu elevado eu. Renuncio a qualquer código, nome ou número, que a mim foi dado para coabitar nesta matrix. Assim serei e sou eu mesmo, meu eu superior. Renuncio a qualquer negativismo ou depreciação que os outros fazem ou imaginam fazer a meu ser. Assim sou imune e inalcançável a estes e aos pensamentos por eles emanados. Renuncio a toda e qualquer forma de controle e dependência a outros e a esta matrix. Assim, a cada dia, irei em direção do abdicar destas amarras. Resguardo o meu ser superior de todo e qualquer julgamento, pois ninguém no universo pode atrever-se a isso, pois nem o Criador julga. Renuncio a todo e qualquer erro, pois o mesmo não existe, o que existe é o eterno aprendizado. Renuncio a tudo o que não seja amor. Renuncio a todo e qualquer voto de pobreza que assumi, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação agora. Renuncio a todo e qualquer voto de dependência psíquica ou física com qualquer pessoa ou ser que assumi, consciente ou inconscientemente, nesta ou em qualquer outra dimensão, nesta ou em qualquer outra encarnação agora. Renuncio a todo e qualquer voto de limitação que assumi, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação agora. Renuncio a todo e qualquer voto de limitação que assumi, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação agora. Neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida agora. Assim sou, assim somos, no um, no todo. Nada sou, além da luz e do amor que em mim habita, em nome do poder emanado da fonte da criação, respeitando toda a ancestralidade que se projeta na eternidade, eu, repita seu nome mentalmente, Renuncio ao ser que os outros quiseram ou querem que eu seja, assim serei eu mesmo, fiel a mim mesmo, a meu elevado eu. Renuncio a todo o código, nome ou número que a mim foi dado para coabitar nesta matriz, assim serei e sou eu mesmo, no meu eu superior. Renuncio a qualquer negativismo ou depreciação que os outros fazem ou imagino fazer a meu ser, assim sou imune e inalcançável a estes e aos pensamentos por eles emanados. Renuncio a todo e qualquer forma de controle e dependência a outros e a esta matriz, assim a cada dia irei em direção do abdicar dessas amarras. Resguardo meu ser superior de todo e qualquer julgamento, pois ninguém no universo pode se atrever a isso, pois nem o Criador julga. Renuncio a todo e qualquer erro, pois o mesmo não existe, o que existe é um eterno aprendizado. Renuncio a tudo que não seja o amor, renuncio a todo e qualquer voto de pobreza, que assumi, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação agora. Renuncio a todo e qualquer voto de dependência psíquico-física com qualquer pessoa ou ser, que assumi, consciente ou inconscientemente, nesta ou em qualquer outra dimensão, nesta ou em qualquer outra encarnação agora. Renuncio a todo e qualquer voto de limitação que assumi, consciente ou inconscientemente, realizado nesta ou em outra encarnação agora, neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida agora. Agora, neste momento presente, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida agora. Neste momento presente, neste eterno agora, neste eterno agora, neste eterno agora, eu assumo o poder do meu Cristo interno e me conecto conscientemente com a energia emanada da fonte da vida agora. Assim sou, assim somos, no um, no todo. Namashivaya Om Assim, realizados todos esses decretos, realizadas todas essas renúncias, realizadas todas essas quebras de paradigmas com votos de pobreza, de miséria, com votos de dependência e limitações, Todos estamos livres, limpos e purificados perante a eternidade. Pedimos agora ao Pai, Criador, a Deus, Deusa, a fonte geradora de toda a vida, que valide, que nos faça cada vez mais ser fortes e firmes na nossa busca da consciência crística. Pedimos aos nossos anjos, arcanjos protetores, que valide e que confirmem todas essas renúncias que fizemos, que nos suportem nestas decisões. Pedimos ao Pai, Criador, a Deus, Deusa, com toda a luz e com todo o amor, que possamos proliferar e divulgar o amor a todos os recantos do planeta. Que sejamos inteiros, que sejamos decididos e que a dinâmica da nossa existência nos faça cada vez mais melhor perante a eternidade que temos que viver. Que a cada instante sejamos mais fortes, dignos do amor celestial, dignos do amor que todos os seres de outros e desses planetas merecem receber de nós. Toda a luz, toda a luz, todo o amor, emana em nossos corações. Que a fonte suprema se manifeste cada vez mais na sua vida. Que você tenha prosperidade, que você tenha a abundância necessária para a manifestação das suas vontades dignas, merecedoras. Que a saúde seja uma manifestação presente na sua existência. Que o amor, que o bom relacionamento, seja constante e marcante na sua vida. Que você consiga atrair para si, a cada dia, a força, a luz, o amor da fonte, o amor de Deus, a cada instante na sua existência. Ao olhar os seus filhos, ao olhar os seus pais, ao olhar os seus amigos, ao olhar os seus parentes. Que você possa cobri-los com todo o amor celestial que acaba de receber. Que os anjos e os arcanjos que o acompanham, possam lançar cada vez mais os laços de amor fraterno, puro, sincero. E que os seus raios de luz, cada um na sua frequência e vibração, possam emanar e envolver a todos na harmonia, na fraternidade, na convivência convergente, na unidade, na paz, no amor e na unidade. Contemplando a nossa nova terra, constante na quinta dimensão. A ascensão é possível a todos que se conectam com a energia da fonte. Do mais profundo do meu coração. Do mais profundo da minha ancestralidade. Eu agradeço a oportunidade de estar junto com você. E espero que você possa prosseguir no seu caminho, coberto de luz, coberto de amor, coberto de fraternidade. Receba o meu sincero e profundo abraço. Namastê. Namashivaya. 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 Gratidão profunda. Namashivaya. 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 Obrigado.